Ariel Sharon está à beira da morte. Os médicos que tratam o antigo primeiro-ministro israelita em Tel Aviv não tiveram dúvidas em confirmar esta quinta-feira. Depois de quase uma década em coma, após um derrame cerebral, aquele que participou em todas as guerras israel ou árabes depois da fundação do Estado de Israel está com a vida por um fio. O promotor dos colonatos judeus foi também ele quem anunciou a retirada unilateral das Forças Armadas de Israel dos territórios palestinianos. Obrigado.